Preparado? Bora. Vamos embora? Vamos. Fala galerinha, professor Daniel Sena com um convidado hoje mais que especial que ultrapassou a esfera de alunos, se tornou um grande amigo aqui. Verdade. Grande Rodrigão, alguns de vocês já devem ter visto algum vídeo dele no nosso canal do YouTube e hoje eu trouxe ele aqui porque finalmente acabaram-se as etapas da Polícia Federal. Agora acabou quase. Acabou a primeira etapa do concurso. É verdade. Rodrigão está há três dias de ir para a ANP. É, lá em Brasília, começar o curso de formação profissional. E aí, como é que está o coração, cara? Cara, o coração está a mil e o corpo a 10 mil porque tem um monte de coisa para fazer antes da viagem. Separar coisa, deixar de exercer o trabalho antigo para começar essa nova etapa. É infinito. A quantidade de afazeres. Cara, que legal, cara. E foi massa porque nesse concurso da Polícia Federal nós tivemos aqui dois alunos do presencial, fora a galera do online que é de outros lugares do Brasil, mas dois alunos muito queridos que é o Rodrigão e o Renan. O Renan está na segunda turma, que eu acho que é em fevereiro, né? Começa em fevereiro. Começa em fevereiro, né? Vai até junho, julho. Até junho. Já está convocado, ou seja, a nova convocação dos mil aprovados lá foi ótimo porque beneficiou ele e muitos outros. Com certeza. E o Rodrigão acabou indo aí para a primeira turma. E antes que você fale, ah, ele vai falar a mesma coisa e tal. Não, eu quero que você respira fundo porque esse vídeo especificamente nós vamos trazer algo muito novo aqui que eu particularmente vi poucas vezes no YouTube e eu quero ajudar você que passou pelas primeiras fases do concurso policial e vai fazer o psicotécnico. É sobre isso que a gente vai falar, né, não? Perfeito. Além da nossa alegria do Rodrigão ter passado aí na PF, nós queremos trazer para você um conteúdo muito massa agora sobre o exame psicotécnico, sob a perspectiva de quem acabou de fazer o exame psicotécnico da PF e passou no exame de primeira, sem recurso, sem ação judicial, nada. Então, nós vamos ter um bate-papo sobre isso. E, obviamente, né, o que a gente vai conversar com você são coisas que podem ser conversadas porque nós não temos nenhuma intenção de fraudar ou de contribuir com a fraude desse exame. Que é um exame muito importante, diga-se passagem, tá? Porque ele acaba selecionando, sob a perspectiva da personalidade, do caráter, os futuros policiais que vão trabalhar na nossa segurança, né, como sociedade. Então, eu sei muito disso porque eu já passei duas vezes o exame psicotécnico, eu sei o desafio que é e sei como é que a gente fica, né, cara? O pré-exame psicotécnico é uma merda, né, cara? E o pós é pior. E o pós é pior. Você sai do exame e fala, e agora, velho? Sou doido ou não sou, né? Não, dá vontade de tentar refazer tudo em casa, assim, e dá vontade de tentar lembrar do que você fez para ponderar o quanto de merda você pode ter feito ou não. Quanto mais você faz isso, pior você fica. Cara, a primeira coisa que dá para falar para a galera é, é tenso o bagulho. É, porque, assim, para quem faz, né, assim como você fez, existe grande subjetividade na hora que você faz. Para o avaliador, não. O avaliador tem manuais, ele tem todo um elenco de quesitos, de avaliação. Para você que é um mero mortal que faz o teste, a sensação... Você só quer ser policial. A sensação é de descontrole, de justamente... Ou seja, se o cara está assistindo a gente agora e ele sente essa mesma sensação de descontrole, ansiedade, é normal. A chance dele passar é grande. É isso, ele está no guarda. Se não tivesse sentido, aí talvez tivesse alguma coisa complicada, assim. Cara, que legal. Então, assim, se você já sentiu algum tipo de sensação como essa que o Rodrigo falou aqui agora, saiba que é normal. E mesmo sentindo-se assim, dá para passar. Porque o Rodrigo passou, eu passei e eu compartilho dessa sensação dele. Agora, Rodrigão, fala para mim assim, ó. Você fez as várias etapas da Polícia Federal. Foi prova objetiva, teve a discursiva, exame médico, psicotécnico, teve a FIC, né, que é a investigação social. Eu esqueci de algum aqui? Eu acho que é isso aqui. Falta agora a NP. Tá. Mas falando desses exames que você já fez, o psicotécnico em termos de... De... Como é que eu posso dizer? Potencial lesivo ali, né, de que te trouxe mais preocupação. Ele está em qual escala? Ele se equipara objetiva? Não, é o pior de todos. Você achou o pior de todos? Cara... Por causa desse descontrole que eu falei. Não é como se você já tivesse uma escala de entendimento de, poxa, fui muito bem. Ou se não, poxa, foi uma droga. Você fica perdido. Porque no objetivo você tem um parâmetro, assim, né. Alguma ideia já de se você foi bem ou não, você tem. Você sai da prova, você tem as correções, né, que elas são, assim, off do CESP, né, que os professores ajudam, os cursinhos ajudam. Você tem uma ideia. A psicológica não tem. Então... Você está cego ali. Você não sabe o que vai acontecer. Não. Eu passei, passei, estava passando com um psicólogo na época e mesmo ele falou, não tem o que fazer. Você tem que... Vive sua vida agora, nesse momento, né, olha para o presente e quando tiver que vir o resultado, vem para não ficar maluco. Legal, gente. Isso é o jogo real do concurseiro. Para você não achar que é tipo mil maravilhas. Ah, o cara passou. Muita gente só vê o cara lá aprovado e fala, nossa, que massa, aquele cara é foda. Passou não, velho. Tem muito chão até você ver o seu nome ali no Diário Oficial lá como aprovado ou como o Rodrigo convocado aí para a MP. E para você ver, mesmo ele que está convocado, primeira turno, qual a colocação final você ficou? 22. 22º colocado do concurso. mesmo assim, aquela sensação foi foda, né? Foi, foi. De total descontrole ali. Ah, é muita. Cara, olha só que louco. A pior prova, pode-se dizer, né? É, eu acho. Mais comprida do que a objetiva. É um dia todo de prova, né? É, são por volta de 7 a 8 horas de prova. 7 a 8 horas. Você está entendendo isso aqui, velho? É. Mas ao mesmo tempo, eu vou até, na verdade, fazer da seguinte forma. Eu queria falar um pouco para vocês sobre o que acontece no dia, o que é a prova psicológica no dia dela, o que eu achei pós-prova de resultado, né? Tem coisas que eu achei que eu ia bem, eu fui mal e ao contrário também. E dicas, não adianta nada falar sobre o dia e não poder ajudar, né? Legal, legal. Então, mete o bala, que a molecada quer te ouvir agora. Tranquilo. É, dá muita ansiedade no dia, antes de fazer a prova. Todo mundo está ansioso, é normal em relação a isso. Principalmente por isso de falarem que são de 7 a 8 horas de prova. Mas o primeiro ponto é esse. Não são de 7 a 8 horas líquidas de prova, pessoal. Você vai realmente fazer os testes por um período muito menor. Só que a cada teste, o psicólogo explica com cautela como devem ser feitos os testes, aquela explicação preparatória de o que pode, o que não pode. Então, aí já é um ponto importante, até para dar uma baixada na adrenalina, que são de 7 a 8 horas de prova, mas você não vai estar fazendo durante todo esse tempo testes. E mesmo assim, no meio, existe um almoço, um período de intervalo que você pode sair para comer, o que torna tudo muito mais tranquilo e não há motivo de ficar preocupado, tá bom? Na questão da Polícia Federal, repete-se um padrão há muito tempo, desde 2002, 2004, que é o seguinte. São por volta de 10 testes que serão aplicados no dia. Esses testes, eles são divididos em 3 categorias diferentes. São habilidades sociais específicas, testes de raciocínio e testes de personalidade. E como que isso acontece? Habilidades específicas, pro, seriam os testes de atenção e os testes de memória. Então, esses testes, eles pertencem a um primeiro grupo. Os testes de raciocínio são divididos em raciocínio verbal, raciocínio com figuras, raciocínio espacial. Cada prova vai cobrar um tipo diferente de raciocínio. E o de personalidade vai ver justamente a questão da personalidade da pessoa. Que é aquele de perguntas lá, aquele capeta aquilo lá. Perfeito. Dentre os testes, existem vários tipos de testes, tá? Mas, normalmente, para concurso público são aplicados uns que têm escala métrica de mensuração. Então, que nem o professor falou, são feitas perguntas em escrito e você acaba mensurando numa escala de intensidade o quanto você concorda ou discorda daquele quesito específico. Perfeito. Falando de personalidade. Isso porque tem que ser muito objetivo no concurso público. E se você aplica testes muito subjetivos, abre muita margem para recursos. Sim, sim. Então, os testes deles são muito métricos, eles são muito com perguntas mesmo, tá? Um ponto que é interessante nisso tudo é que você não é obrigado a gabaritar a teste. Isso não existe, tá? Você tem o direito de reprovar em alguns testes. Sim, você pode reprovar em alguns testes. Isso não vai te reprovar no teste psicológico. E mesmo dentro de um próprio teste, a análise dele não é feita a ferro e fogo que você tem que acertar tudo também. Então, eu vou dar um exemplo. Quando nós falamos de habilidades específicas, vão ser aplicados por volta de três testes, tá? Ou, por exemplo, dois de atenção e um de memória, algo do gênero. Isso se repete desde dois mil e bolinha na Polícia Federal. Você pode reprovar em um deles. Não tem problema. Perfeito. Por quê? Você não precisa de um super-humano na Polícia Federal. Mas você precisa de alguém que tenha uma atenção plena e tenha uma capacidade boa de memória. Perfeito. Perfeito. Então, eu acho que é importante que o candidato no dia também não se cobre excessivamente, querer passar em tudo. Talvez isso gere muita agitação, muito estresse. E não é isso, tá? Existe margem até para você reprovar em alguns testes. Tranquilo. Nos de raciocínio, vão ser aplicados por volta de quatro no dia, tá? E, novamente, você pode reprovar em um teste de raciocínio. Não tem problema. Logo, você não precisa ser o Einstein. Muito bom, confortador essa informação. Legal, isso aí. Isso. E mesmo dentro de um próprio teste, para você reprovar nele, você tem que ter tido uma performance ruim. Então, você não precisa ter uma performance excelente nos quatro testes. E, mesmo que você reprove de verdade em um, ainda assim vai dar certo. Legal. Tranquilo. E os de personalidade é a mesma coisa, né? Então, vão ser aplicados testes de personalidade para ver um ponto legal. legal aqui, é que a banca, ela nunca vai se preocupar em te avaliar como policial, tá? Se você tentar passar a imagem de um policial formado, alguém que é de operações especiais, assim, nos testes... Matador, tirador de elite. Você vai reprovar muito feio, porque ficou bem claro, assim, passando por essa etapa, que a banca, ela olha para um ser humano normal, que ainda não é policial, e essa pessoa, ela tem que ter uma tendência, ela tem uma direção para a área policial, que vai fazer com que ela encaixe bem lá dentro, depois, no cargo dela. Mas em nenhum momento eles vão cobrar que você já seja um policial. Eu digo isso porque tem amigo meu que se deu mal nos testes por conta da parte de agressividade, porque ele quis... Ficou muito agressivo ali. Ele quis mostrar no teste uma agressividade que um policial tem, e deu que ele era o maluco do quartinho, entendeu? Vai te reprovar. Você realmente tem que ser quem você é. Legal. Um ser humano normal. Você tem que ser quem você é, que é um ser humano normal, e isso vai direcionado para a parte policial te colocar dentro. Não tem que querer inventar muita trela aqui, não. Nossa, legal, legal. Então, assim, são divididos nessas três, e aí os de habilidades específicas são avaliados juntos, você pode reprovar em um, não tem problema. Os de raciocínio são avaliados juntos, normalmente quatro, você pode reprovar em um. E os de personalidade, vão ser dois ou três, vão ser avaliados em conjunto, muito provavelmente, e você também pode reprovar em algumas partes de personalidade. Novamente, você não tem que ser perfeito em nenhum deles. Você tem que tentar ser... Ter o mínimo ali razoável, né? É, perfeito. Eu não sei se você lembra, se você tem essa informação, mas se você tiver, eu acho que vai ser legal. Quantos por cento das pessoas que chegaram psicotécnico na sua prova reprovaram? Você lembra disso aí? 4%. 4%? Bem pouco. Pouquíssimo, cara, olha só que massa. Você deve lembrar, quando a gente estava ainda, antes da prova objetiva, que eu olhei para a galera, todo mundo muito preocupado com as outras fases, eu sempre falava, galera, passa na objetiva e na discursiva, o resto é sobrevivência, e é exatamente isso aí. Isso, perfeito. Sobreviver nas outras fases. Cada uma das fases que você fez foi reprovando um pouquinho de gente. Isso. E no psicotécnico, 4%. 4%. Cara, pouquíssimas pessoas. Ou seja, não é aquele bicho papão que a gente acha que é. Não é. E o quanto mais levar ela como esse bicho papão e tentar inventar muita coisa, você está pisando no território mais perto de te reprovar. Olha, cara, legal. Eu acho que, nesse momento, eu acho que é bacana você trazer essa dica, né? Porque eu vejo na internet, nas redes sociais, no WhatsApp, ninguém, tipo, compartilhando tudo quanto é coisa sobre o psicotécnico, achando que isso aí vai resolver o problema. E você não mexeu com isso, né? Não. Fala aí, como é que foi a sua experiência pré-prova aí? O meu exame foi em março e em novembro eu estava com um psicólogo já. Se você entra no site da Polícia Federal, existem psicólogos que são credenciados pela Polícia Federal. Não tem nada a ver com concurso público. Eles estão lá porque é eles que fazem a avaliação psicológica para ver se concede ou não a autorização para porte ou posse de arma de fogo. Perfeito. Que pertence ao Sinarme, que é da Polícia Federal. Só que, querendo ou não, o cara está dentro da PF, ele conhece melhor. Eu procurei um psicólogo desses de dentro da Polícia Federal. E eu expus a minha necessidade de tentar trabalhar a minha personalidade diante do ponto que no edital vem escrito, assim, de forma bem clara. Que é público, né? É público. O que se espera de um policial federal, eu levei essas informações para ele e a minha preocupação em tentar trabalhar isso para criar dentro de mim um ser humano compatível com aqueles atributos. Top. E ele falou, perfeito, entende? A gente vai fazer terapia, eu vou te ajudar com tudo isso. O bom também é que o psicólogo, por estar formado na área, ele tem acesso aos testes. E aí, quais testes ele vai aplicar ou se ele não vai aplicar, é discricionário dele, é da liberdade dele. Você não pode interferir nisso. Mas se ele achar que tem que, por exemplo, aplicar testes para te testar, e aí depois te dar um feedback de o que está bom e o que não está bom, inclusive porque isso vai ajudar também a direcionar a sua terapia, se for fazer com ele. Ele pode fazer isso. Legal. E aí você já tem uma ideia dos testes, você já fez testes antes, entende? Você não é obrigado pela primeira vez na vida a fazer testes psicológicos no concurso da Polícia Federal. Legal. Até porque outras pessoas que já fizeram concurso público, elas já fizeram em outras etapas na vida delas. Então, no mínimo, se você tem dinheiro e pode contratar um psicólogo, ele vai ajudar por meio de terapia a trabalhar a sua personalidade para encaixar dentro dos atributos que são necessários para ser um agente da Polícia Federal ou o cargo que você busca no concurso público. E você está tendo oportunidade também de, não sei qual teste, mas fazer testes e ter a experiência de já ter passado por esse momento. Perfeito. Cara, isso aqui é muito legal e é muito importante a gente deixar registrado que a experiência que o Rodrigo viveu de ter um psicólogo que pudesse ajudá-lo, foi uma experiência de autodesenvolvimento. Ele investiu no desenvolvimento pessoal dele para ele conseguir estar mais próximo do perfil do cargo. Perfeito. Não foi algo tipo assim, ó, me deixa um policial federal. Porque, cara, não tem como fazer isso. Não. Não tem. Ele tinha paixão, ele queria ser policial e ele olhou e falou assim, cara, eu estou adequado é isso ou não, né, o que eu posso melhorar. E ele fez um tratamento com o psicólogo como eu faço, como qualquer pessoa pode fazer com naturalidade, com tranquilidade. Buscando o desenvolvimento pessoal. Buscando o desenvolvimento pessoal. Isso. Ser melhor. Perfeito. Foi isso que você fez e você acha que isso aí teve um impacto muito positivo. Na parte de personalidade. Na parte de personalidade. Perfeito. Porque, lembra, eu falei para vocês, né, alguns testes, uns três, dois ou três, até quatro, vão ser voltados para a parte de personalidade. Mas haverá pelo menos outros sete testes que vão ser de atenção e memória e raciocínio. Perfeito. Esses, aí o psicólogo, eu vou falar até aberto, psicoterapeuta, pode ser psicólogo, pode ser psicanalista, mas alguém que estudou a parte da psico. Ele vai poder te ajudar, mas esses daí, eles são muito mais tranquilos, você pode entrar em casa por meio de aplicativo, por meio de joguinho. Jogo da memória, por exemplo. É, no meu celular, eu baixei um, no meu Android, né, eu baixei um app que chama Jogos de Memória. Só que ele tem de tudo. O nome do aplicativo não tem a ver com o que ele tem dentro, porque ele é muito mais completo. E ele tem tudo. Ele tem jogos que te treinam atenção concentrada, atenção dividida, atenção difusa, atenção... Tudo que pede na prova. Ele testa sua memória, testa sua memória com figuras, testa sua memória com rostos que pode vir na prova, memória de rostos. E isso é de graça normalmente para baixar, ou senão muito barato. Então o jogo acaba sendo uma prática que vai te ajudar na prova. É, atenção, memória e raciocínio, baixa joguinho de celular, ou no computador, ou enfim, a palavra cruzada, treina atenção. Mas assim, essas pequenas tarefas... Não precisa sair desesperado procurando os testes da PF, porque muita gente fica assim, né? É. Não é necessário. Ah, eu preciso ver os testes da PF. Inclusive muda, né? Muda. Muda toda vez. Em regra mudam os testes. Legal, legal. Porque senão fica muito fácil, né? Sim. Se você quer ver o da última prova, estuda e faz tudo igual. Ou seja, ter visto, ter tido contato com um psicotécnico de uma prova da polícia, e aqui a gente fala para qualquer polícia, não significa que na próxima prova você vai encontrar os mesmos testes. Tanto é verdade, a gente estava conversando aqui antes de começar esse vídeo, domingo agora foi a prova do psicotécnico da PRF. E não foi igual da PRF. Não, não foi. Ou seja, não adianta o cara achar que tendo acesso aos testes anteriores, ele vai passar. Eu acho que o negócio é mais profundo, vai além disso. É, eu acho que assim como na prova objetiva, a gente não sabe quais vão ser as questões específicas que vão vir, mas a gente tem um esqueleto das disciplinas. A gente sabe que vai vir português, vai vir informática. Você tem um histórico de questões, você sabe mais ou menos o nível. Você tem sempre a estrutura da prova, né? Eu digo aquele esqueleto maior, mas você não tem os detalhes. Sim. A prova psicológica, mesma coisa, eu já estou falando para vocês. Qual que é o esqueleto da prova psicológica? Vai vir uma parte de atenção, uma de memória, uma de raciocínio e uma de personalidade. O que vai vir dentro disso? Só Deus sabe. Enfim. Mas treinando nesses joguinhos, um pouquinho por dia, sabe? Esses joguinhos muitas vezes até te notificam uma vez por dia. Pô, vem fazer aqui a caceta do joguinho. Você vai e faz. Legal, legal. E aí dá uma boa ajudada. Dá uma boa ajudada mesmo. Cara, que legal, que legal. Olha só que massa, cara. Eu sempre tive um sonho de trazer alguém para falar sobre psicotécnico. E a gente esbarra um pouco na questão do código de ética do Conselho Federal de Psicologia. Até para não gerar nenhum tipo de nulidade no exame. E essa conversa, ela mostra para você como que é o teste psicotécnico sem quebrar em nenhuma hipótese, em nenhum momento, a seriedade do processo, do exame psicotécnico ou revelar para você qualquer coisa que não pudesse ser revelada. A ideia aqui foi compartilhar uma experiência pessoal do Rodrigo, que acabou de passar no PF, simples, e de como ele fez para passar e o que você pode fazer para passar. Eu acho que esse insight dele nessa conversa é mais para te ajudar a entender o seu processo psicotécnico e, de repente, te dar insights que vão ajudar você a fazer o seu psicotécnico de forma excelente, conseguir passar. Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque, com certeza, algum bizonho vai vir aqui embaixo nesse vídeo e vai falar assim Ai, me fala onde eu compro o teste. Ai, me fala que teste é. Não é o objetivo desse vídeo. Você pega o edital, baixa o edital, tudo o que o Rodrigo trouxe aqui foram informações públicas. Está lá, está no site do CESP lá, pega lá que você vai ver o edital, o que ele vai dizer? Qual é o perfil que ele quer? Ele vai dizer o que ele vai avaliar no teste, o que tem que ser objetivo. Não pode ser subjetivo, né? Não, não pode. Então, se o cara quiser saber mais, baixa o edital e lê. Pronto. Acabou? Baixa o edital e lê. E aí, com mais essas ferramentas, esses sites que o Rodrigo trouxe, acredito que você vai conseguir fazer um exame muito legal. Perfeito. E assim, Rodrigo, só para a gente fechar aqui. Dica para o cara pontual agora. O cara assistiu o vídeo e falou assim, nossa massa, cara, bacana, me sinto mais seguro. Dica pontual para o cara. O cara passou na prova... Não, primeiro. O cara precisa se desesperar isso antes da prova objetiva? Não. Se desesperar, nunca. Mas se ele, desde já, ou se, pelo menos com meio ano de descendência, ele já quiser buscar, por exemplo, um psicoterapeuta para tratar a parte de personalidade que eu disse, já vai trabalhar. E baixar os joguinhos, baixar esses exercícios no celular ou no computador, para já ir treinando um pouquinho por dia, atenção, memória e raciocínio, é show de bola. Show. Mas sem desespero. Sem desespero. É um trabalho diário de 10 minutinhos. Porque foco é isso. É trabalho diário. Concentração é trabalho diário. Memorização é trabalho diário. Perfeito. Então dá para o cara ir fazendo. E desencanado. Aí se quiser dar um pouquinho mais de encanada, porque quer se preocupar mais com a prova psicológica, apenas antes da realização dela, que é por volta de um mês antes, um mês e meio antes. Nunca antes da objetiva. Eu fiz essa pergunta exatamente porque eu vejo gente que não passou ainda no objetivo discutindo sobre isso. Eu fico de cara. Eu falo assim, velho, vocês estão colocando o boi na frente do carro. Não, é exagerado. O boi na frente do carro. O boi na frente do carro. O carro na frente do boi, se eu me zoio. O carro na frente do boi. Mas velho, passa na ponta objetiva primeiro, passa na discursiva. Tem um porra de coisa. Então assim, numa preparação mais de médio e longo prazo, você pode estar trabalhando o seu ser mesmo. Se melhorando como pessoa. Desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento pessoal. Voltado para o que você quer na sua vida. Voltado para isso. Perfeito. Agora, quando chegar lá, que você tem certeza. Porra, passei na prova, estou indo para o psicotécnico da polícia. Aí beleza. Aí dá para você dar um gás maior. Desenvolgar, se preocupar um pouquinho mais. Perfeito. Ok, é o seu momento. Não foi um mês e meio que você se preocupou com isso. E deu certinho. Perfeito. Cara, é isso aí, gente. Tipo, sem desespero. Desespero nunca, como o Rodrigo falou. Porque a sua estabilidade emocional no momento da prova vai ser fundamental para você chegar lá e fazer uma ótima prova. E mais do que isso, vai trabalhando o seu desenvolvimento pessoal para você se tornar aquela pessoa que você quer ser. Essa chave está na sua mão. Ou seja, você não precisa esperar o mundo fazer isso por você. Você mesmo pode buscar. Se melhorando a cada dia a mais. Trabalhando essas habilidades que estão descritos no edital da Polícia Federal. Que você pode baixar o edital agora. E você vai ter acesso a elas lá. E com certeza absoluta, no dia que chegar a sua própria psicotécnica, você vai chegar e vai fazer uma ótima prova psicotécnica. Né? Eu acho que é isso aí. Não tem mais o que falar. Não tem mais o que falar, né? A não ser agora, torcer para encontrar esses bisões lá. Porque você em breve será um Policial Federal. Com certeza. Estão sonhando com esse momento aí, o dia da formatura. E em breve ele vai encontrar você lá. Você vai ser um novinho. Ele vai estar lá te ajudando a realizar o seu sonho. Com certeza absoluta. Né, não? Com certeza. Meu irmão, muito obrigado por contribuir com a galera. Eu tenho certeza absoluta que esse vídeo vai ajudar muitas pessoas. E é a grande intenção desse vídeo. Meu coração está, cara, está muito feliz saber que quinta-feira você está partindo para Brasília. É, sábado. Sábado você vai para lá. E segunda-feira já começa, né? O curso de formação. Segunda-feira que vem, ou seja, daqui a uma semana ele estará em forma nesta hora. Ó, chega o meu arrepio. Ele estará em forma dentro da MP. Realizando o sonho. Está feliz? Bastante. Valeu a pena? Bastante. É, pelo menos vocês, se não pensam igual eu, a maioria pensa, né? A imagem de sucesso é estar do lado daquela placa, né? É isso, resumo. Ó, só compartilhar. Essa aqui é a minha. Ó, ó. Três vezes, ó. Essa é a minha placa da formatura do EPEM. Eu guardo ela com muito carinho. É. Daqui a alguns meses você terá a sua. Não estou... Daqui a alguns meses você terá a sua. Estou bastante feliz por isso. É, está chegando a hora. Que legal. Parabéns. Valeu. Você fez uma jornada incrível. Obrigado. E obrigado pela amizade também, né? Tenho certeza que agora, daqui pra frente, o céu não é mais o limite pra você. Vamos que vamos. Muito legal. Galera, beijo no coração. Tchau, pessoal. Obrigado aí pela presença de vocês. Se você curtiu esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, traz a galera pra cá pra gente atingir mais pessoas. Deixe seu comentário aqui também. E se você está vendo esse vídeo e não está inscrito no nosso canal, cara, eu convido você, se inscreve no nosso canal pra que a cada dia nós consigamos alcançar mais pessoas com mensagem positiva, que ajude principalmente você a passar em concurso e a mudar de vida, como o Rodrigo está mudando agora. Valeu. Beijo no coração. Obrigado, meu irmão. Falou. Tamo junto e bora vencer, galera. Valeu, Brasil. Cara, ficou muito... Curtiu? Porra. Ficou um pouquinho maior, talvez. Ficou perfeito. Beleza. Ficou perfeito.